Vocês vão ver com a gente Se preparem Nossa, eu já tô atrasado pra ir pra delegacia Se eu chegar atrasado mais uma vez Eu vou ficar de castigo Ai meu Deus, eu tenho que ir logo Eu tenho que ir logo, não vai dar nem pra tomar café da manhã Eu dormi de uniforme pra não atrasar Mas agora eu já tô atrasado Ai, vamos logo, eu só vou pegar minha maçã e tô indo Eu tenho que chegar antes do meu amigo Porque senão Porque senão eu tô no sol Então eu vou chamar o Laikinho pra me ajudar O Laikinho ele sempre deixa a gente muito rápido Então no 3 vocês me ajudam a chamar ele, galera? Por favor 1, 2, 3 Escreva aqui nos comentários Vem Laikinho Ei filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho pra cima, deixa o like E se inscreva no canal, deixa o like E ativa o sininho, deixa o like Like, like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galerinha Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal E ativando o que, galera? O que, o que, o que? Escreve aqui nos comentários Tô brincando É o sininho Vamos lá Ixi Não chegou ninguém ainda Nossa, ainda bem Eu vou fingir que eu tô aqui desde cedo É melhor eu começar a trabalhar logo Chegou naquele carro ali Nossa, que carro bonito Deixa eu ver quem chegou Quem será que é, galera? Ai, eu sempre quis ter um carro daquele Nossa, é um sonho tão distante Ei, que carro é esse, cara? E aí, Lipinho, beleza? Fala aí, Pedrão Tudo bem? Tudo bem Pra mim tá sempre bem, na verdade Olha o meu carro novo, cara Olha o carro que eu comprei novo Como que você conseguiu comprar uma Ferrari dessa, cara? Eu dou sempre o meu jeito, Lipinho Mas você ganha o mesmo que eu Ah, mas deixa pra lá Você deve ter feito dinheiro de alguma outra forma Ah, eu tenho os meus negócios e as minhas aplicações Ah, entendi, entendi Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá Agora vamos trabalhar Que hoje vai ser um dia bem maneiro É isso aí Já tem alguma ocorrência pra hoje? Não, hoje tá tranquilo Tá de boa? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver no computador É, o que me parece que tá bem tranquilo mesmo Melhor ainda Bom que não tem muitos policiais nas ruas E dá pra eu concretizar o meu... O que? Como assim? Não, eu pensei alto só aqui, desculpa Ah, tá, que susto É, mas tá bom Deixa eu trabalhar aqui Ai, hoje tá tão devagar Acho que eu vou ver um jornalzinho ali no computador Você acha que tem algum problema, amigo? Tem nada, tem nada Pode ver É bom que você fique informado das notícias do Brookhaven Ah, beleza Então eu vou colocar no jornal aqui E vou assistir rapidinho Extra, extra, acabaram de roubar o meu dinheiro O seu dinheiro E o dinheiro de todo mundo do Brookhaven Eu não sei o que está acontecendo Mas algo muito errado está acontecendo Estão entrando nas casas E roubando todo o dinheiro das famílias O que estiver no cofre, estão limpando Então, por favor Se você tiver algum cofre dentro de casa Esconda ele E se tiver alguma informação Ligue para o 190 Urgente! Urgente! Ha, ha, ha! Nossa, Pedrão Você viu isso aqui, cara? O que? O que? O que? O que aconteceu? Estão roubando Estão roubando as casas no Brookhaven Todo mundo está ficando sem dinheiro Nossa, que loucura Como a gente não ficou sabendo disso, Pedrão? Ah, não acredito que eles descobriram É... Tente pensar Descobriram o que? É... Não, não Descobriram nada Na verdade Vamos, a gente precisa ir atrás desses bandidos Ai, cara Ok, ok, ok Olha só Ai, Pedrinho Eu preciso sair daqui Urgente Eu preciso resolver uma situação Não, depois eu te explico Tchau Tá bom, Pedrão Tá bom Nossa, que coisa estranha Eu nunca vi isso acontecer E depois dessa notícia Ele ficou tão nervoso Ah Vou continuar trabalhando É o melhor que eu tenho a fazer aqui Hehehe Ai, eu preciso adiantar o meu plano logo Só falta a da praia Só falta a casa da praia E aquela da montanha Eu preciso resolver isso o mais rápido possível Eles já estão descobrindo tudo Hã? Oi Tem alguém me ligando Ah Oi, oi Tudo bem? Acabaram de roubar a minha casa Acabaram de roubar a minha casa Por favor, me ajuda Calma, calma Me fala onde é Me fala onde é Que eu vou pra ir agora Que é o policial limpinho Que tá falando Tá bom, tá bom Vem logo Vem logo Adianta Porque eu acho que ele Ele ainda está aqui dentro Ele tá levando todo o dinheiro Ai, meu Deus Calma, calma Já estou indo Já estou indo Deixa comigo É, um minuto Eu tô aí Tchau, tchau, tchau Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu preciso chegar lá Urgente Já peguei a minha arma Eu vou chegar lá E vou prender esse bandido Eu vou prender esse bandido Já estão chegando Já estão chegando Eu vou parar aqui Nossa Que estranho Aquela Ferrari Parece a Ferrari do Pedrão Ai Eu vou ter que ir lá Ver o que que tá pegando Hã? Pedrão? Será que ele chegou antes de mim? Ei, Pedrão 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 Você conseguiu achar o bandido? Você conseguiu achar o bandido Que tava roubando essa casa, Pedrão O que que você tá fazendo aqui, cara? Recebi um chamado Que tinha um bandido Roubando essa casa É Por que você Que isso Tá, me explica Por que que você tá fazendo aqui, Pedrão? É, eu 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 também Recebi um chamado Recebi um chamado É, isso que aconteceu Por isso que eu vim aqui Ver o que tava acontecendo O que que é essa Mala de dinheiro E por que que você não tá com a viatura E tá com o seu carro aqui, Pedrão Que coisa estranha Hã Porque a viatura Tava sem gasolina E essa mala de dinheiro é Vai servir como prova Vai servir como prova Pra ir atrás do bandido Porque ele não tá mais aqui Hã Entendi Entendi Então beleza Eu vou lá conversar com Com o rapaz que me ligou E depois na delegacia A gente se encontra, tá bom? Isso Ainda bem que você já resolveu o problema Faz o seguinte Não precisa conversar com ninguém não Vambora, vambora logo A gente precisa resolver os outros crimes Vambora? Tá bom Vai na frente Vai na frente Que eu vou resolver um negócio aqui Não conversa com ninguém não Não conversa com ninguém Não pergunta nada pra ninguém Tá bom Deixa comigo Deixa comigo Eu Eu já resolvi tudo Tá bom Tá bom Pedrão Vai lá Ai galera Que coisa estranha Vocês estão sentindo alguma coisa estranha? Parece que ele Ele não é o Pedrão que eu conheço Parece que ele tá aprontando alguma coisa Ah Mas eu acho que não Ele é um bom policial Ele é um bom policial Deixa eu conversar com o rapaz aqui Oi moço Moço Socorro 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 É um policial Oi Oi Tô entrando Oi Cadê você? Eu tô aqui amarrado Socorro Socorro Meu Deus Ele te amarrou aí Calma aí Deixa a gente desamarrar Calma Vai dar tudo certo Pronto Peraí Pode levantar Oi Oi O que ele fez pra você amigo? Eu não tô enxergando nada amigo Eu não tô enxergando nada Me ajuda Tira isso do rosto Tira isso do rosto rápido Ele enrolou isso na minha cara Pra eu não ver nada Peraí Peraí Ai 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 Ei Esse é o policial Tudo bem? Tudo bom O que aconteceu meu amigo? Fala pra mim Vem pra cá Vem pra cá Eu tava de costas Na hora que o bandido entrou Eu só consegui ver o reflexo pelo espelho Ele me amarrou E tampou o meu rosto com aquele pano Nossa Que bandido perigoso, cara Sim, sim Eu só percebi que ele tava com uma blusa azul Mas eu não consegui ver o rosto dele Blusa azul? Sim, sim, sim Ah, tá Que coisa estranha Olha só Eu vou pra delegacia E vou tentar resolver isso Eu não entendi Por que o meu amigo não te soltou Mas eu vou Eu vou investigar isso Meu amigo Pode ficar tranquilo Eu vou trazer o seu dinheiro de volta Eu prometo, tá bom? Tá bom Mas Seu amigo? Como assim seu amigo? O policial O meu amigo policial Ele tá agindo de uma forma muito estranha Mas Ele nunca foi do mal Eu tô achando isso muito estranho Alguma coisa errada está acontecendo Mas eu não vi Nenhuma outra pessoa aqui Só Eu só Eu só senti que o bandido estava aqui Entendi Galera Se vocês acham que tem alguma coisa de errado Coloca aqui nos comentários Se Se tem alguma coisa de errado ou não Pra vocês me ajudar Porque eu não tô conseguindo entender o que está acontecendo Quem está roubando dinheiro do Brookhaven, galera? Olha, meu amigo Eu vou ter que ir agora, tá bom? Você fique bem Eu prometo que eu volto com o seu dinheiro assim que eu tiver com ele em mãos, ok? Tá bom, tá bom, tá bom Então tchau, tchau, meu amigo Tchau Boa sorte E olha Tranca as portas Brookhaven está muito perigoso Pode deixar, seu policial Muito obrigado De nada, meu amigo De nada Ah, eu tô chegando aqui já Ah, beleza Deixa eu estacionar Ah Antes de 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 entrar na delegacia Galera Eu tenho uma notícia pra vocês Em algum momento do vídeo Nós vamos fazer uma surpresa pra vocês Hehehe Então, ó Não sai do vídeo, tá bom? Não sai do vídeo Em algum momento do vídeo Vai ter uma surpresa muito legal Beleza? Então vamos lá dentro Lá que eu tenho que falar com o meu amigo Ah, eu tô com medo de ser rílio bandido Mas eu acho que não Eu acho que não Ei, meu amigo, tudo bem? Ah, nada Você conseguiu Entregar o dinheiro pro Pro delegado? Já Já entreguei, já Já entreguei Já tá tudo resolvido Não precisa Perguntar mais nada pra ninguém, Lepinho E já deu seu horário Vai embora Vai embora, Lolo Ah, é mesmo Já deu meu horário Desculpa Eu não Eu nem tinha me tocado Que tinha dado meu horário Eu vou lá então, tá bom? Vai, Lepinho Tá, tchau Até amanhã Tchau, tchau Ai, parece que ele queria que eu fosse embora mesmo Nossa, parece que ele tá com pressa de alguma coisa Ah, vou lá pra casa e eu penso melhor Ai, que banho gostoso Nossa, um dia de trabalho cansativo desse Mas uma coisa não me sai da minha cabeça Parece que o policial Pedrão está tramando alguma coisa Ai, tudo isso me deixou com uma sede Eu não tenho nada pra tomar aqui em casa, só água Acho que eu vou descer ali na sorveteria rapidinho Só pra tomar um sorvete É isso mesmo que eu vou fazer Vou tomar um sorvetinho e vai ser agora Eu preciso relaxar Eu tô muito estressado Deixa eu só colocar uma roupa E a gente já vai lá Pronto Bora lá tomar um sorvetinho gostosão Ah, é Eu tenho que pegar minha arma Quase que eu esqueci Ai, tô chegando aqui Vou tomar um sorvete Nossa, eu tenho que guardar essa arma Eu esqueci que eu não estou fardado Mas eu vim até com a moto da polícia Ixi, o Pedrão tá trabalhando ainda Coitado Deve tá muito cansado Eu vou sentar aqui um pouco Pra tomar o meu sorvete Ah, será que aquele lipinho já foi pra casa? Ele deve tá dormindo Ah, eu preciso concretizar o meu plano Só falta mais uma casa Só resta mais uma casa Eu vou lá E vai ser agora Hã? Pra onde o Pedrão tá rindo? Será que ele tá precisando de ajuda? Ah, eu já tô aqui Eu vou seguir ele Vou ajudar o meu amigo Eu não vou deixar ele sozinho nessa Vai que ele encontra aquele bandido Vamos lá Vou seguir ele Sem ele me ver Porque aí se ele precisar da minha ajuda Ele não vai saber nem que eu tô lá Eu vou parecer como se fosse um super-herói Quer ver? Olha, ele parou ali Eu vou deixar a moto aqui E vou ver o que ele tá fazendo Eu vou entrar aqui dentro Pra ver se dá certo Peraí Ai, calma, calma, calma Ele não vai me ver Ele não vai me ver Beleza, daqui ele não consegue me ver Eu vou ver o que ele tá fazendo Enquanto isso eu vou tomando o meu sorvete Hehehe Ah, ha, ha, ha Pronto, galerinha Tô prontinho Pra concretizar o meu plano Agora vamos comigo Já deixem nos comentários Se tem alguma casa ainda que eu preciso roubar Vamos nessa Eu acho que só falta uma Aquela da montanha Vem comigo, pessoal Vem comigo Bora Vocês viram aquilo Ah, mas eu tenho que seguir ele Eu não posso perder ele Eu não posso perder ele Eu sabia que ele tava tramando alguma Mas ele não vai fazer isso na minha cidade Porque eu sou o policial lipinho E aqui na minha cidade Bandido não tem vez Vamos lá comigo, galera A gente tem que pegar ele Nós vamos pegar ele Ai, cadê ele? Cadê ele? Nossa, ele tá ali Deixa eu esconder a arma Olha, oi, Pedrão Oh, ah Viu? Era ele mesmo, galera Eu disfarcei aqui Mas a gente vai seguir ele Até onde ele for Ai Será que ele tá desconfiando Que eu tô seguindo ele? Acho que não Eu nem tava de uniforme Nem nada Vamos lá Parece que ele tá subindo Naquele morro lá Hã? Que estranho O que ele vai fazer lá? Olha, ele tá subindo Pra aquela casa, galera Eu tenho que subir Sem ele me ver Eu vou tentar subir por aqui Ai, vai ser um desafio Vai ser um desafio E tanto Então já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Mas antes de chegar lá, galera Eu preciso falar com vocês Um negócio Chegou a hora Da surpresa Antes de ir lá Prender aquele bandido Nós vamos responder Algumas perguntas De vocês Selecionamos aqui Três perguntas Pra responder pra vocês Ok? Então eu vou ler E colocar aqui na tela Com o nomezinho De vocês E se você quiser Que a gente responda Sua pergunta No próximo vídeo Já vai deixando Sua perguntinha Aqui nos comentários Beleza? Então vamos lá A primeira pergunta Vai ser da Licinha, youtuber E ela perguntou assim Você sonha em viajar Pra algum lugar? Se sim Pra onde? Olha O meu sonho É ir pros Estados Unidos E você, Pedrinho? Eu gostaria de viajar Pra China Pra China? Nossa, é muito longe Então vamos responder A próxima pergunta Peraí E a outra pergunta É da Playlists da Natalha Ou da Natalinha Eu não sei Mas beleza Beleza Vamos lá Ela perguntou Vocês gostam De qual jogo Do Roblox? Eu acho que isso É bem óbvio Qual jogo Que você mais gosta Pedrinho? Brookhaven É isso aí Eu também Eu gosto muito Do Brookhaven Galera É o melhor De todos Então Sem mais delongas Vamos pra última pergunta Rapidinho Rapidinho Galera E a outra pergunta Foi a do João Salles Ele perguntou Oi Lipinho e Pedrinho Qual é a idade Do Pedrinho E do Lipinho Vamos falar juntos Vamos falar juntos Vamos Vamos Nós temos Qual a nossa idade Um Dois Três Dez Anos Nós temos Dez anos Galera E agora Pra não demorar muito Vamos voltar pro vídeo E se você quiser Que a gente responda A sua pergunta Já vai deixando aqui Nos comentários Beleza Bora pro vídeo É isso aí Até o próximo vídeo Pessoal Agora deixa eu sair de cena Porque hoje eu não tô Tchau Tchau Pedrinho Tchau Pronto Pronto Agora vamos resolver Esse caso Eu quero muito entender O que que tá acontecendo Por que ele tá agindo estranho Por que o Pedrão Tá agindo estranho Ah eu preciso entrar Sem ele me ver Eu vou tentar entrar Aqui por trás da casa Será que tem alguma porta Opa Tem alguma porta aqui Será que ele vai subir ali Olha Olha ele lá galera Olha ele lá Ele tá subindo a escada Mas ele não mora aqui Que eu sei Ele mora na casa 11 Ah eu preciso ver O que ele tá tramando Eu não vou com medo Eu não vou com medo Deixa eu ver Deixa eu ver O que que ele tá fazendo Parado ali Isso é uma bomba galera Galera Ele vai explodir o cofre Ele explodiu o cofre Ah não acredito Não acredito Que o Pedrão Tá fazendo isso É por isso Que ele tem tanto dinheiro Ah isso não vai ficar assim Eu vou pegar ele agora Eu pego ou não pego galera Ah não interessa Eu vou pegar Mão pra cima Mão pra cima Agora Você é um bandido Que eu sei Pedrão Mão pra cima agora Tira essa arma da mão agora Que Lipinho Eu mesmo Você achou que ia ser bandido Na minha cidade Ia ficar por isso mesmo Mesmo sendo um policial Eu sei que você Não é um policial de verdade Calma 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 rapaz É eu posso explicar Eu tava aqui Em busca do bandido Que tá roubando as casas Ah é Eu sei Com essa roupa aí Explodindo o cofre dos outros E pegando o dinheiro Cadê o dinheiro Que tava ali dentro Você pegou tudo Agora você tá preso E não tem como você negar Ah Você vai vir cara Bora Isso aí Mão pra trás E vai direto pro seu carro Vai ser o último rolê Que você vai dar no seu carro Que nele Eu vou te levar pra cadeia Ah Você não sabe de nada Lipinho Você não sabe de nada Não sei de nada Não sei de nada Você que tava roubando a casa De todo mundo no Brookhaven Entra logo aí Que eu vou te levar pra cadeia E vai ser agora Seu bandido Ah Que raiva Que delícia Essa rosquinha Essa rosquinha Tá muito gostosa Lipinho 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 Ah O que você quer Pedrão Eu não vou te soltar Eu já falei Que eu não vou te soltar Porque você é um bandido Cara Eu tô cheio da fome Me dá um pouco Dessa comida aí Cara Não Daqui a pouco A sua comida de prisão Já chega Eu não posso te dar nada Daqui de fora Amigo Eu odeio as comidas Aqui da prisão Cara Você deveria ter pensado Duas vezes antes De roubar as casas De todo mundo No Brookhaven Você achou Que ninguém ia descobrir Ha 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 Eu sou o policial Dessa cidade Cara Você esqueceu Eu achei que Por eu ser policial Ninguém ia descobrir Mesmo Mas olha aqui Eu tenho muito dinheiro Se você quiser Eu posso dividir com você É só você me soltar Nem pensar Não, 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 não Não vem nem com essas ideias Não Você vai ficar preso e pronto Deixa eu comer Minha rosquinha em paz Eu amo meu trabalho Eu não preciso de dinheiro Tá bom? Ah Que raiva Ele acha que vai me comprar Ele acha que vai me comprar com dinheiro Até parece Eu sou o melhor policial Do Brookhaven Ha 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 E se você gostou do vídeo Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho E não esqueça de deixar A sua pergunta Aqui embaixo Nos comentários A gente vai responder elas No próximo vídeo Ok? Então um abraço E tchau Eu adoro dançar Eu gosto de dançar Filhão, filhão Cadê você, filhão? Eu tô dançando aqui Ha 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 O papai trouxe um pãozinho Pra você tomar café Vem tomar café logo Hum, pãozinho Eu adoro pão, pai Você comprou aquela manteiga Que eu mais gosto, pai? Mas é claro, né, meu filho E ainda comprei um danoninho Pra você Boa, pai Você é o melhor pai do mundo, pai Ó, hoje é o dia do trabalho E você lembra Que na sua escola Você tem que escolher Uma profissão Pra você ir fantasiado, né? É verdade, pai É verdade Eu posso ir de policial, pai Eu posso ir de policial, pai Policial? Sério mesmo? É o meu sonho, pai É o meu sonho Ser igual você Nossa, eu me sentiria Muito orgulhoso, meu filho Já que é o seu sonho Eu tenho uma grande surpresa pra você Olha lá no seu guarda-roupa Lá embaixo no seu quarto Ok? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Pai, deixa eu ver, deixa eu ver Galera, galera Eu tenho surpresa, eu tenho surpresa Peraí, deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar Peraí Pronto Galerinha, olha o que o papai deu pra mim Ai, papai, papai, papai Eu tô indo aí Eu já estou pronto, pai Tô pronto, pai Cadê, cadê? Você ficou lindo, meu filho Você ficou lindo, cara Nossa, que orgulho de você E ainda com a arminha de brinquedo Essa de choque Ela é muito legal, pai Muito obrigado, pai Me leva pra escola logo, pai Eu vou pegar a mochilinha aí Eu quero ir pra escola logo, pai Por favor, por favor, por favor, pai O que você acha de ir na moto do policial? Eu acho uma ótima ideia Vamos nessa, pai Vamos Vamos, vamos, meu filhão Vamos Aqui Você já pensou em chamar aquele amigo seu Pra gente chegar lá rapidinho? O laiquinho, o laiquinho, pai Exatamente Você não gosta tanto dele? Então chama ele Beleza, eu vou chamar ele agora Galerinha Vocês me ajudam a chamar o laiquinho rapidinho Pra eu chegar lá na minha escola Com minha roupinha profissional de policial, galera? Então, ó, no 3 Coloca aqui embaixo nos comentários Vem, laiquinho, tá bom? 1, 2, 3 Vem, laiquinho! Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galerinha Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Papai, muito obrigado Por me trazer até aqui Tá, pai? Ah, meu filhão, ó Tenha um ótimo dia E tomara Que todo mundo Fique orgulhoso Como eu tô de você De policialzinho Deixa eu ir lá, papai Que eu tô um pouco atrasado Eu sou um policial Eu sou um policial Eu sou um policial Tchau, filhão Oitocentos e noventa e um Oitocentos e noventa e dois Oitocentos e noventa e três Oitocentos e noventa e quatro Ai, eu não sei nem quanto dinheiro tem aqui Só sei que o último assalto foi muito bem sucedido Papai, papai, papai O que foi, moleque? Ah, é... Eu já posso levantar? Claro que pode Por que você tá sentado? Eu, hein? Ah, você... Você me botou de castigo Porque você não fez o que eu mandei você fazer, garoto Eu mandei você pegar o dinheiro e correr Você ficou olhando pra aquela loja de doces Igual um menino bobo Ah, desculpa, papai Desculpa Agora eu posso levantar pra brincar um pouco? Pode, levanta Pai, outra coisa Eu queria falar com você Que hoje lá na escola Como é o dia do trabalho As crianças vão fantasiadas Eu... Eu... Eu queria ir fantasiado também Deixa eu ir fantasiado de alguma coisa Hum... Já que você tocou no assunto Hoje é dia do trabalho, né? Certo? Uhum, uhum Então hoje você vai trabalhar pra mim Você sabe o que é isso, Pedrinho? O que é isso, pai? Isso É um hipnotizador Olha bem pras bolinhas vermelhas Bem pra bolinha vermelha, Pedrinho Ai, deixa eu ver, deixa eu ver Olha bem pras luzinhas Bem pras luzinhas, Pedrinho Pra olhar pras luzinhas vermelhas? Isso, olha Olha bem pra elas Olha, olha agora Eu... 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 Eu tô ficando tonto, papai Eu tô ficando tonto Então quer dizer que está funcionando Mestre... Mestre... Pedrinho, você está me escutando? Estou, mestre Estou Pedrinho, vou pedir pra você fazer uma coisa que você nunca fez antes Se você estiver hipnotizado mesmo E fizer É porque deu certo Ai, sobe na mesa, moleque Sobe na mesa, Pedrinho Sim, mestre Sim, mestre Quando eu falar três Você vai virar um mortal pra trás, ok? Sim, mestre Sim Um Dois Três Vira um mortal, moleque Sim, mestre Boa Sim Deu certo, meu plano Agora eu preciso fazer você voltar ao normal É só sacudir bem rápido isso daqui que você volta Só um minuto, olha só Vamos lá É só balançar Vai, vai, vai Volta ao normal Volta ao normal Mestre, mestre Oi Oi, papai Oi Você lembra de alguma coisa, moleque? É Meio estranho Parecia que eu tava sonhando Eu 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 tinha virado um mortal pra trás Eu nem sei virar mortal pra trás Deu certo O meu plano deu certo Tantos anos trabalhando nisso Pra Pra poder Fazer maldades pelo Brookhaven Ha, 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 ha Filhão Hoje eu tenho uma missão pra você O que, papai? E o que? Você vai deixar eu ir na escola? Porque hoje é o dia da profissão Não Hoje você vai trabalhar pra mim Já que é o dia da profissão Eu preciso dessa sua carinha bonitinha Ha, ha, ha Vem comigo que eu te explico no caminho Vamos nessa, moleque Ha, 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 ha Poxa, pai Você nunca deixou fazer as coisas, cara Os meus amigos estão lá Moleque, fica quieto Você não tem que falar nada Você vai ter que fazer o que eu vou mandar, ok? Ok, papai Quem manda aqui é o seu pai Ei, cadê você? Não pense em fugir, hein, garoto É aqui Ah, você entrou aí Bom, filhão Já que estamos aqui Eu preciso te explicar o que vai acontecer O que, papai? O que? O que eu tenho que fazer? Você vai hipnotizar um policial E mandar ele cometer crimes pra gente, ok? Ha, 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 ha Tá bom, papai Deixa comigo Então já pega o seu binóculos E fica de olho pra ver se algum policial vai chegar Eu vou deixar com você isso daqui, filho E você tem que tomar muito cuidado, ok? Tá bom, tá bom, pai Tá bom, me entrega aqui É só mandar ele olhar para as luzinhas vermelhas, ok, meu filhão? Ok, ok Deixa comigo Olha, preciso resolver algumas coisas Fica de olho Fica de olho, moleque Tá na mão Esses policiais vão ver com a gente Já tô de olho, pai Já tô de olho É isso aí, moleque Fica de olho Fica de olho Ai, eu não tô achando eles Eu não tô achando eles Onde será que eles estão? Peraí, peraí Ó, eles não estão ali Tem um helicóptero pousando Tem um helicóptero pousando Peraí Ah Olha É o policial É o policial mesmo Olha, gente Ele tá ali, ele tá ali Peraí, peraí Ele deve descer agora Ele tá lá embaixo Pronto, pronto Ele já chegou Ele já chegou Será que ele tá fazendo o quê? A ronda na delegacia? Ai, peraí Deixa eu ver Olha, ele já começou a mexer no computador lá Será que esse é o momento? Será que esse é o momento? Hein, pai? Hein, pai? Será que esse é o momento, cara? Hã? Cadê o meu pai? Papai Papai Ai, o papai não tá mais aqui, galerinha O que que eu vou fazer? Eu acho que eu tenho Que concretizar o plano O meu pai pediu Pra eu hipnotizar Os policiais E eu vou fazer isso E vai ser agora Vamos nessa Vamos nessa, galerinha Ai, será que aqui eu me machuco se eu descer? Ah, não Aqui é vidro, gente Nossa Pronto, pronto Pulei pra cá Vou ir correndo até a delegacia E lá eu vou hipnotizar Lá eu vou hipnotizar os policiais Porque nós vamos ficar ricos hoje Ó, a delegacia tá ali E eu só tenho que apontar essas luzinhas pra ele Ai, vou chegar aqui do ladinho Vou chegar aqui do ladinho Peraí, peraí Oi, oi Oi, seu policial Tudo bem? Tudo bem? Oi, oi, garotinho Oi Fala comigo Por que você tá com essa roupa aí de... De bandido? É por conta do dia da profissão? Hum, na verdade não, seu policial Eu queria que você olhasse bem pra essas luzinhas vermelhas piscando O que você acha? Hã? Olhar pra essas luzinhas vermelhas? Por quê? Peraí Hã? Hã? Eu tô ficando meio tonto Eu tô ficando meio tonto É, seu policial Já está fazendo efeito Continue olhando Continue olhando Pronto Acho que já fez efeito Seu policial Você está aí? Sim, mestre Estou aqui, mestre Ah, muito legal, cara Agora eu preciso que você pegue a sua arma E me acompanhe Porque nós vamos fazer uma baguncinha nessa cidade Sim, mestre Sim Já estou pegando, mestre Já estou pegando Pronto, mestre Pronto Ah, que bom Você está muito obediente Agora me acompanhe Sim, mestre Sim Vai entrando aí, policial Sim, mestre Sim Agora faz o que a gente combinou, ok? Sim, mestre Sorveteiro Mão pra cima Seu policial Eu não fiz nada, seu policial Mão pra cima Agora Sorveteiro Vai passando Vai passando Todo o dinheiro Pode pegar Pode pegar, seu policial Eu achei que você Você fosse proteger a gente Mas você está roubando O policial Sorveteiro Passe o dinheiro Pronto, pronto O dinheiro está tudo aí Está tudo aí É isso aí, policialzinho Vai passando Pra cá Ah, isso mesmo Eu amo dinheiro Eu amo dinheiro Ai, vamos nessa Porque agora nós precisamos Visitar outra lojinha Sim, mestre Sim Vai andando, policial E aí, policialzinho Está gostando do seu dia? Sim, mestre Agora eu estou muito cansado Vai lá na cafeteria E faça o mesmo serviço Sim, mestre Sim E aproveita e traz um milkshake Aqui pra mim Sim, mestre Nossa Esse milkshake está muito gostoso Muito mesmo É o melhor que eu já tomei Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Papai, papai, papai Deixa eu falar com você Pai, como você está? Pai, você quer um pouquinho de milkshake? Mão pra cima, garoto Mão pra cima, garoto Papai, sou eu, pai O limpinho Por que você não quer falar comigo? Por que você não quer falar comigo, pai? Você não é meu mestre Passe todo o dinheiro do caixa pra mim Papai, o que está acontecendo com você, pai? Eu não posso pegar o dinheiro do caixa É trancado, pai Eu não trabalho aqui Eu só vim tomar um sorvete Eu vou atirar Ai, calma, calma, calma Passe todo o dinheiro Pera, pera, pera Tá aqui, pai Tá aqui, tá aqui Depois eu devolvo Pode levar Eu não sei o que está acontecendo Pode pegar, pai Pega tudo Ai, meu Deus do céu, galera O que está acontecendo com o meu papai? O meu mestre vai ficar muito feliz O seu mestre? Galera Vocês sabem o que está acontecendo com o meu papai? Coloca aqui nos comentários Por que ele fica falando assim? Por que ele não quer falar comigo? O que está acontecendo com o meu papai, galera? Ai, eu vou lá Eu vou investigar pra saber o que está acontecendo Eu vou seguir ele, galera Eu vou seguir ele Vamos, 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 policialzinho Vamos Sim, mestre, sim Vamos, vamos pegar tudo Aproveita que não tem ninguém olhando Que agora vai ser até mais fácil Sim, mestre, sim Vai pegando, vai pegando Uma pizza, uma maçã Agora uma Coca-Cola Ai, agora um suco Um leitinho Uma aguinha Isso aí Sim, mestre, sim Enche o carrinho Boa, boa, boa Muito obrigado, policialzinho Por fazer o meu serviço Sim, mestre, sim Agora vamos assaltar o shopping Vamos Sim, mestre Mão pra cima Todos vocês Mão pra cima Galerinha Vocês viram o que eu vi? Ele levou o meu papai pra roubar No supermercado E agora E agora foram pro shopping E eu escutei ele falando que ia roubar o shopping também Ai, galera Eu não tô entendendo nada Eu preciso ir lá tentar salvar o papai Alguma coisa que ele garotinho tá fazendo, galera Porque toda vez que ele tá com aquele negócio na mão E fica apontando pro papai O papai faz tudo que ele manda Ai, peraí Deixa eu tentar chegar aqui o mais rápido possível Ai, limpinho Olha só Você tem que fazer tudo o que você aprendeu com o papai Vamos lá, galera Olha, já vai deixando o coraçãozinho azul aí de policial, galera O laranja de bandidinho Vocês já estão sendo um bandidinho Mas tomara que não Cadê eles? Eu não tô vendo o meu papai Ah, que hambúrguer gostoso É muito bom aproveitar enquanto o policial faz todo o trabalho sujo Galera, eu acho que ele tá aqui em cima Eu não posso chegar lá porque ele pode me penaltizar também Eu preciso esperar ele se distrair e pegar aquilo da mão dele Eu acho que é aquilo, galera Deixa eu ver se ele tá aqui Olha, ele tá ali, galerinha Calma, eu vou engatinhando até lá Peraí, peraí Que hambúrguer gostoso Que hambúrguer gostoso Eu vou bem devagar, bem devagar Eu só tenho que pegar aquilo que tá em cima da mesa Ele não vai me ver Ele não vai me ver Ai, peraí Ai, ai Nossa, quase Quase que ele me viu Ah, eu acho que tá aqui Boa, consegui Boa, consegui Ei, ei Senhor bandidinho Você fez o que com o meu pai, hein? Hã? Hã? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ai, peraí, peraí Você fez o que com o meu pai? Quem é você? E por que você tá com o meu... O meu... Ai, ai, meu Deus Ai, eu tô ficando... O que que tá acontecendo? Hã? Eu tô ficando tonto Eu tô ficando tonto Ai, pera, pera, pera Eu não posso cair nesse Eu não posso Sim, sim, mestre Sim, mestre Ai, então você responde a mim agora Qual o seu nome, garotinho? Meu nome é Pedrinho, mestre Eu sou o seu mestre Você faz o que eu mandar? Sim, mestre Então você vem comigo Porque eu vou te levar pra prisão Você não deveria ter feito isso com o meu papai Ele é o policial da lei Ele é bonzinho, tá? Sim, mestre Sim, mestre Vem comigo Você vai pra prisão Você vai pra prisão Olha só Quem mandou você fazer isso, hein? Quem mandou eu fazer o que, mestre? Isso com o meu pai Hipnotizar o meu pai Quem mandou você fazer isso? O meu papai, mestre Foi o seu pai? Sim, foi o meu pai, mestre Ok Vem comigo Eu preciso conversar com você, garotinho Ah, sim, mestre Ei, garotinho Agora você vai me escutar, ok? Sim, mestre Continue olhando pras luzinhas vermelhas Sim, mestre Aonde o seu pai está? No esconderijo, mestre Você pode me falar onde fica esse esconderijo, garoto? Fica atrás da biblioteca, mestre Atrás da biblioteca, ok Agora você vai me contar Como eu faço pra desimpernotizar o meu pai? Você precisa pegar o aparelho e sacudir, mestre Então, então é só fazer assim Assim que, que aí volta tudo ao normal, é? Sim, mestre Como eu vim parar aqui? Ai, como eu vim parar aqui? Você me prendeu? Me solta, me solta, me solta Eu sou o filho daquele policial que você estava hipnotizando Agora eu preciso salvar o meu papai O que você fez com ele foi muito feio, tá? Você nunca vai encontrar ele, nunca, nunca O meu papai, eu vou encontrar ele sim Porque eu sei que ele está no shopping E o seu papai, você falou que está atrás da biblioteca pra mim E eu vou pegar ele também Ai, eu não contei nada, eu não contei nada Não fala o que eu contei, não fala Você contou tudo e eu vou lá agora Tchau, tchau, garotinho Papai, papai Cadê você, pai? Pai, pai Papai, 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 papai E aí, você está aí? Sim, mestre O que eu preciso roubar mais, mestre? Você não precisa roubar mais nada, pai Porque eu não sou o seu mestre Olha só pra luzinha vermelha, ok? Sim, mestre, sim Olha bem pra luzinha vermelha, papai Olha bem pra luzinha vermelha, pai O que aconteceu, meu filho? O que aconteceu? Papai, um garotinho te hipnotizou E você fez assados pela cidade inteira, pai Eu não acredito Sério isso? Eu machuquei alguém? Não, pai, eu acho que não Mas você precisa prender o pai dele Eu consegui só colocar ele na cadeia, pai E onde ele está? Onde o pai dele está? Ele falou que está atrás da biblioteca, pai Eu vou lá com você Eu vou prender ele também, pai Não, você vai pra casa agora Você já trabalhou demais Já estou muito orgulhoso de você Agora isso é assunto de gente grande Vai pra casa, Lipinho Agora! Tá bom, papai Muito cuidado, pai Volta pra casa Por favor, pai Eu já estou com saudade, tá? Tá bom, meu filho Tchau, papai Tchau, tchau Ai, galera Tomara que dê tudo certo com o papai Ele possa prender aquele bandido Será que ele vai conseguir, galera? Tomara que sim Tomara que sim No outro dia Ah, garoto Por que você foi falar onde eu estava, garoto? Ah, papai Eu estava hipnotizado Ele me hipnotizou com aquele negócio, cara Ah, eu não acredito que eu provei do meu próprio veneno É verdade, pai É verdade Agora a gente está preso aqui, cara O que a gente vai fazer? Relaxa, filhão O papai sempre tem um plano Nós vamos sair daqui E nos vingar desses policiais, ok? Sério, pai, sério Você vai se vingar deles? Ah, meu filho Quando a gente sair daqui A coisa vai ficar feia Mas o que a gente faz é errado, não é? Ah, garoto É errado Eu sei que é Mas você quer ficar preso aqui por quanto tempo? Eu não sei, pai Eu não queria ficar nem mais um minuto Então já vamos começar a pensar no nosso plano Policiais Vocês vão vir com a gente Se preparem Eu não sei que Eu não sei que Eu não sei que Percephôs Eu vou ver Obrigado.